E aí, novinha? O Esborniano Cartão Sem Limite Sextou, chegou o verão Joga novinha o seu pulpo no paredão Sextou, chegou o verão Vai, joga novinha o seu pulpo no paredão Vai jogando, vai, vai jogando, vai Vai jogando, vai, vai jogando, vai E joga, 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 joga Seu pulpo no paredão Chão, 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 chão Vai, desce até o chão Chão, 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 chão Vai, joga o pulpo no chão Chão, 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 chão Vai, desce até o chão Chão, chão, chegou o verão Mulher, pulpo no chão Vai jogando, vai, vai jogando, vai, vai Galera Novinho, o canal dos Pagateiros Joga, joga, joga Seu bumbum no paletão Chão, chão, chão shall Vai, desce até o chão Chão, chão, chão Vai, joga o bumbum no chão Chão, chão, chão Vai, desce até o chão Chão, chão, chão Se liga, lá! O bumbum no chão Vai jogando, vai, vai, vai jogando Vai jogando, vai, vai Joga, joga, joga Joga pra cima! Chão, 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 vai descer até o chão Chão, 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 chão Vai, joga o bumbo no chão Chão, 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 chão Vai, desce até o chão Chão, 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 chão Vai, joga o bumbo no chão Não é que eu vá Mas hoje é aonde vida? É o esborneano, Bem Pra tocar no seu paredão Hoje eu tô online